Hoje o papo do dia no Morogodô é sobre fotografia e eu trago um presente pra vocês, então vem comigo. Hey Moromodeiros, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ter um presente pra você que me segue, que me acompanha, que é uma fotografia e que às vezes fica um pouco na dúvida sobre qual preset usar. Ficou interessado? Eu imagino que sim, mas olha, antes da gente continuar, já deixa aquela curtida, já se inscreve aqui no canal e compartilha esse vídeo com os bigos. Pois bem, hoje eu vou liberar pra vocês 3 presets coloridos, 3 presets que eu uso no Lightroom e que já foram utilizados em outras edições minhas lá no passado e que foram de grande ajuda pra mim até eu definir a minha identidade fotográfica. Então pra você conseguir ter esse presente que eu separei pra vocês, vocês vão acessar o link que está aqui na descrição do vídeo e lá vocês encontram então os 3 presets pra baixar e o processo de utilização deles é o mesmo do que vocês já conhecem e se vocês já são familiarizados com esse tipo de recurso do Lightroom é só você baixar e importar então a predefinição para o seu programa. Importantíssimo! Esses presets são feitos para rodar no Adobe Lightroom, tá? Ah, então gente, tem que ter o Adobe no seu computador, no seu notebook, entenderam, né? Ah, e ele vai rodar somente no computador, tá? Eu não fiz a liberação de presets pra rodar no celular, quem sabe no futuro, né? E eu estou fazendo isso porque eu acho que assim, nesse início, né, de fotografia e tal, é muito difícil você definir a sua identidade. Você tem que ir testando, você tem que ir mexendo, fuçando muito e vendo o que se encaixa com o seu perfil, com o que você quer trazer pra sua clientela. E aí então você vai testando, utiliza esses presets pra você também treinar um pouquinho, ver as configurações das curvas de tons, ver toda a exposição, claridade, tudo que você pode trabalhar ali dentro daqueles recursos, além também da nitidez e outras coisas das massas. E aí, pra não deixar vocês assim, a ver na view sem entender quais são esses presets, como eles ficam, eu trouxe pra vocês então alguns antes e depois utilizando eles. Eu separei então esses presets e eu utilizava eles de acordo com a minha necessidade local. Por exemplo, o preset RAP 1, eu usava ele em ambientes externos no geral. Não que isso fosse uma regra, mas geralmente era assim que eu aplicava eles e aí eu só ia fazendo os ajustes finos. O preset RAP 2, ele era mais utilizado em ensaios internos, né, e aí também naquele mesmo esquema fazia os ajustes necessários pra ficar legal a imagem. E o RAP 3 era o que eu utilizava em festas. No geral, a gente tem uma iluminação que favorece um pouco mais, porque eu faço geralmente festas no final do dia, começo da noite, aí começa usando então luz natural e depois eu migro pro flash. Mas enfim, eu utilizava então esses três. Eu preciso frisar pra vocês que esses presets, eles não vão se encaixar logo de cara, perfeitamente na sua foto. Pode ser que isso aconteça? Pode, mas é raro. Porque comigo, o mesmo preset eu tenho que fazer ajustes. Por quê? Dependendo do lugar, a gente vai ter uma iluminação, a gente vai ter uma temperatura ali de acordo com a iluminação. Então você tem que ir ajustando tudo isso pra dar aquela característica ideal pra manter o padrão da sua fotografia. Assim, por motivos óbvios, você também vai sentir uma avaliação, porque cada câmera, né, tem a sua configuração ali e dependendo do que você configurou, pode sim existir uma necessidade de só regular a exposição ou mexer na temperatura ou etc e tal. Espero ter ajudado um pouquinho vocês nesse ramo aí, nessa área maravilhosa da fotografia como hobby ou como profissão. E você, curtiu? Então, se você curtiu e se você quer, né, que eu veja o resultado final aí das suas fotos utilizando os meus presets, é só me marcar lá no Instagram, arroba p.argachof, que eu vou adorar ver esse resultado, vou adorar ver o trabalho de vocês por lá. Eu fico por aqui então, espero que vocês se divirtam com este presente de coração pra vocês e quem sabe em breve, né, se vocês pedirem muito, eu libero também três presets preto e branco. Sei que tem muita gente que ama P&B, eu também amo, então é só vocês pedirem aí que eu vou trazer com certeza. Eu fico por aqui e se você ainda não curtiu esse vídeo, não espere mais nenhum minuto, já deixa aquela curtida. Big beijo e tchau!